A Receita Federal apreende mais de uma tonelada de cocaína no Terminal de Contêineres de Paranaguá. Veja como é que foi essa apreensão a partir de agora, aqui na telinha da TVCI. A Receita Federal apreendeu na manhã desta quarta-feira, no Terminal de Contêineres de Paranaguá, 1.096 quilos de pasta base de cocaína. Os tabletes da droga foram inseridos dentro de uma carga de compensados de madeira, que teria como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. A carga foi preparada para ocultar os tabletes de cocaína, de modo a não serem detectados em uma inspeção visual. Graças ao sistema de gerenciamento de risco da Receita Federal, o produto ilícito foi detectado com o auxílio de scanners e utilização de cães de faro. Com a apreensão nesta quarta-feira, já são 1.592 quilos de cocaína, apreendidos por servidores da Receita Federal dentro do Terminal de Contêineres de Paranaguá, em 16 apreensões que aconteceram no ano de 2023. Essa foi a maior apreensão no Terminal de Contêineres de Paranaguá desde o ano de 2019. E essa droga, se tivesse chegado ao seu destino na Europa, valeria aproximadamente R$ 150 milhões, de acordo com o levantamento da Receita Federal. As informações sobre o caso foram repassadas às autoridades policiais, bem como às administrações aduaneiras estrangeiras, para impulsionar o combate ao tráfico de drogas internacional. A Receita Federal atua no controle aduaneiro, sobre cargas e veículos vindos do exterior, ou a ele destinados com o objetivo de facilitar o comércio internacional e manter a segurança das operações lícitas. E você pensa que parou por aí? Nada disso. Teve mais apreensão. Quem vai trazer todos os detalhes sobre a segunda apreensão lá no Terminal de Contêineres de Paranaguá é ele, Michel Moreira, que participa pela primeira vez no Bom Dia Litoral de hoje. Quer dizer que, Michel, tivemos uma segunda apreensão ontem lá na TCP e mais uma apreensão significativa, né? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, PR, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quinta-feira. Exatamente isso. Ainda durante a tarde de quarta-feira, as equipes da Receita Federal realizaram a segunda apreensão de cocaína dentro do TCP durante, então, essa quarta-feira. A primeira, como a gente acabou de ver na reportagem, aconteceu ontem pela manhã. Mais de uma tonelada de cocaína apreendida dentro do Terminal de Contêineres de Paranaguá. E durante a tarde de quarta-feira, as equipes da Receita Federal apreenderam 80,5 quilos de cocaína também. De acordo com informações, essa droga foi encontrada dentro de sacos de açúcar, que seriam levadas, então, para Londres, na Europa. Ainda de acordo com a Receita Federal, os criminosos colocaram a droga dentro destes sacos de açúcar, pois pensavam que poderia, então, dificultar a inspeção e também detecção dos agentes da Receita Federal aqui dentro do Terminal de Contêineres de Paranaguá. Mas, com a ajuda dos cães de faro, foi, então, possível detectar essa droga que estava dentro destes sacos de açúcar. Cães estes, que, inclusive, já tinham participado da ação durante a manhã de quarta-feira, que, como eu disse, apreendeu também ali mais de uma tonelada de cocaína dentro do TCP também durante a quarta-feira. Essa, então, com essa apreensão que aconteceu na tarde de quarta-feira, já são 1.672 quilos de cocaína apreendidos por servidores da Receita Federal dentro, então, do Terminal de Contêineres de Paranaguá. São 17 apreensões durante o ano de 2023. A quantidade de apreensões já supera a de todo o ano de 2022, quando os agentes da Receita Federal realizaram 13 apreensões de cocaína dentro do TCP. Com a inauguração, inclusive, do Canil para abrigar os cães de faro, do órgão nas dependências do Terminal de Contêineres de Paranaguá, prevista para acontecer no dia 21 de setembro deste ano, a expectativa é que haja um aumento de apreensões aqui em Paranaguá dentro do TCP também. Então, já superando o ano de 2022 em apreensões e também em quantidade. Mais de uma tonelada e meia de cocaína já apreendida durante o ano de 2023, Pierre. Muito obrigado pela participação, Michel. Um abraço. A gente volta a conversar logo mais, se preciso for. E vale reforçar também, tá? Em anos anteriores, o volume de apreensão expressivo resultou em grandes operações. Uma delas, muito conhecida, foi a Operação Enterprise. Então, não duvido nada que nos próximos meses, nas próximas semanas, tenhamos aí uma grande operação aqui no litoral do Estado. E, geralmente, quando é uma operação muito grande, ela acontece simultaneamente em diversas regiões do país, exatamente para coibir o tráfico de drogas através do Porto de Paranaguá, através do TCP. Então, quem sabe nos próximos meses não tenhamos uma operação gigantesca aqui no litoral do Estado para coibir essas facções que acabam agindo no tráfico de drogas internacional. E aí